Ser benévolo é um atributo que revela uma natureza compassiva e bondosa. O indivíduo benévolo possui um coração generoso, buscando ajudar e tratar os outros com gentileza e compreensão. A benevolência é uma qualidade que nos impulsiona a enxergar o melhor nas pessoas e a agir em prol do seu bem-estar. É olhar para além das diferenças e julgamentos, cultivando a empatia e o respeito pelas necessidades e sentimentos alheios. Ser benévolo é oferecer amor incondicional, suporte emocional e solidariedade aos que estão ao nosso redor. É estar disposto a estender a mão e oferecer ajuda sem esperar nada em troca. Além disso, a benevolência cria um ambiente de harmonia e paz, promovendo relacionamentos saudáveis e fortalecendo os laços humanos. Ela se estende não apenas às pessoas, mas também aos animais e ao meio ambiente, demonstrando um cuidado abrangente por toda a vida. Em resumo, ser benévolo é ser uma luz de compaixão e bondade no mundo. É tratar os outros com gentileza e respeito, oferecendo apoio e compreensão. A benevolência promove a harmonia e o bem-estar, construindo relações saudáveis e uma sociedade mais solidária. Cultivar essa qualidade nos permite contribuir para a felicidade e o florescimento de todos ao nosso redor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto